Pra quem quer lacrar, vai de Ela é Lacradora. Pra quem acorda se sentindo a dona de tudo, vai de Eu Sou Rica. Pra quem quer muita luz na vida, vai de Caminho Iluminado. Pra aquelas que são mais que amigas, vão de Sempre Juntas. E pra quem quer longa duração, alta cobertura, efeito mate, que respeita os animais, vai com a coleção toda, batons líquido, efeito mate Muriel, a linha que é vegana e conta com 12 cores incríveis pra você arrasar.